Reggae já tem outra capital É outra ilha negra e tropical Jamaica brasileira é São Luís Foi assim que Deus quis Que Diaga quis Trazido pelo instinto natural Que possua mensagem social Aqui o reggae não se dança só Porque a gente é melhor É bem melhor Quero dançar Dançar colado com você Até cansar O suor tem que escorrer Nada de ficar parado Vem no sal o reggae Nada de ficar morgado Vem no sal o reggae Nada de ficar parado Vem dançar As radiolas fazem explodir As pedras que de longe eu posso ouvir E que fazem tremer até o chão Bate no coração No coração Reggae conquistou o Maranhão Do espaço afeto até o boi Do bar Do tambor de crioula Tipo de já Reggae é só o que dá É só o que dá Eu quero dançar Quero dançar Dançar colado com você Até cansar O suor tem que escorrer Nada de ficar parado Vem dançar o reggae Nada de ficar morgado Vem dançar o reggae Nada de ficar parado Vem dançar Vem dançar o reggae